E você me usou como se meu amor fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo Vem, 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 vem Vem, 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 Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu amortava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E você me pisou e gosto de zaino E você me usou como se meu amor fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo, bem lindo de tudo olhando as fotos dela no meu telefone Tô tanto e mesmo assim quero outra dose Porque no som ao vivo tá rolando a nossa dupla em Marrone Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu amortava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu amortava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar de nada, 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 nada